Qual que você acha que é o grande vilão que poderia ser evitado, um cuidado que muitas vezes é ignorado? Se você fosse dar uma dica pra alguém pra ter o melhor uso do BF. Não deixe no tempo. Não deixe no tempo. O máximo possível que você puder... O problema do motociclista é que ele pega o capacete, põe em cima da moto e deixa lá o dia inteiro no sol. O sol acaba com qualquer coisa. Então assim, o produto, o capacete, como ele tem várias peças móveis, o sol vai trabalhar em cada componente e ele vai dilatar em determinadas temperaturas. Então o produto ele vai... Então assim, não deixe o produto exposto. O problema do motociclista é que muitas vezes assim, ele pega o capacete, primeiro ele usa o dia inteiro, oito horas por dia muitas vezes do cara que trabalha o capacete, e ainda assim deixa o capacete pendurar em cima da moto. Então a vida útil do capacete vai diminuir drasticamente. Porque a incidência do raio V, por mais que o produto seja resistente, ela vai diminuir. Entendi. Então esse é o grande... O máximo que puder tirar do sol, melhor. Tire, porque assim, guarde com o cérebro. E tem uma outra coisa, gente. Qual peça de roupa que você tem que você usa o dia inteiro, oito horas por dia? Não tem. Então não adianta. O capacete tem que oxigenar. Troca um pouco, reveza. Porque o cara, todo dia o mesmo produto, vai ter mau cheiro, ele vai degastar. É que nem pega um salmado e usa todo dia o mesmo salmado. O cara chega no salmado e já não aguenta o salmado. O capacete não é diferente. Perfeito. Obrigado, hein? Imagina que é isso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.